Tenho aqui em mãos um artigo de 2016 que informa que a Vale vende parte adicional do ouro contido no concentrado de cobre de salobo. Isso é confirmado? Ah, é ouro contido no concentrado de cobre, pode haver ouro contido. Aquele cobre que sai aqui do salobo... Mas ele vende concentrado de cobre. Ele sai do salobo cobre, ele é paga no Brasil cobre, mas ele é, dele são extraídos, é extraído ouro fora do Brasil. E a própria Vale extrai esse ouro ou essa Vale vende colocando o ouro como parte do negócio? A Vale tem, no meu conhecimento, a venda do concentrado de cobre para terceiros que produzem a partir desse concentrado de cobre ouro. Porém, é um terceiro que o faz.